O Colégio Estrela Sirius foi o colégio que eu estudei minha vida toda, eu e meus irmãos, meu irmão mudou no ensino médio, minha irmã ficou comigo e meu vô me levava sempre, meu vô era nosso motorista, ele sempre levava a gente para esse colégio, levava e buscava, e a gente ia ouvindo as modas sertanejas do meu vô, que ele gosta até hoje, e o colégio foi muito importante para mim, porque foi lá que eu me desenvolvi, eu passei grande parte da minha vida naquele colégio, eu conheci muitas pessoas legais, era amigo dos funcionários, sabia andar no colégio inteiro, corria, sabia, assim, eu tenho uma percepção visual, eu enxergo um pouquinho de vulto, cor, luz, assim, mas é bem pouquinho, mas eu já tinha um pouco da visão de como era o colégio, mesmo sem enxergar, eu tenho certeza que eu teria essa, sem enxergar um pouquinho, né, se eu não enxergasse nada, eu tenho certeza que eu teria essa percepção, mas eu corria nas escadas, eu subia vários, vários lances de escada, assim, rapidamente, e eu conheci tanta gente legal lá, tanta gente que me ajudou, tanta gente que se esforçou para ensinar uma pessoa cega ali, eu era o único aluno do deficiente visual da escola, eu tive um ajudante na escola, que minha mãe pagava, ele começou a me ajudar na quarta série, ele era filho de uma professora, era não, né, é filho de uma professora, e ele começou a me ajudar na quarta série, e ele só parou de me ajudar no terceiro ano do ensino médio, quando eu acabei, ou seja, ele fez parte da minha vida, ele se tornou meu amigo, assim, uma pessoa muito importante para mim, ele teve que aturar muita coisa, porque eu sou uma pessoa ansiosa, era ainda mais, era muito ansioso, e ele que fazia as provas comigo, ele que lia as provas para mim, então ele teve que aturar, assim, digamos, meu nervosismo e tudo mais, e foi esse colégio, assim, se não fosse, se eu não estivesse ali, eu não teria o conhecido, então foi uma parte muito importante da minha vida, que eu guardo com recordação, assim, eu tenho saudade do colégio, às vezes quando a gente está em um momento, assim, e às vezes a gente não percebe o quanto que é legal, o quanto que a gente vai sentir saudade depois, então esse colégio em Pirituba, também em Pirituba, foi bem legal.